Desandou, tá tudo bagunçado agora Molecadinha tá roubando tudo a toda hora Não sei se pra sustentar o vício da porra do pó Ou se pra gastar em baladas, em combos e loló Eu não sou advogado, conselheiro Mas eu sou mestre de cerimônia, funkeira E tudo que acontece de ruim o funk que é o vilão De onde vinha os diamantes, agora vem carvão Não gostou, muda de música, não me escuta Mas se gostou, compartilha essa letra, meu troca A realidade tá pra ser vivida, tá aí Eu quero ver quando você for roubado, você Toma, 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 rajadão de consciente Você sabe bem que a minha mente não para de atirar Toma, 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 rajadão de consciente Você sabe bem quem é o sinistro da bachada Toma, 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 rajadão de consciente Você sabe bem que a minha mente não para de atirar Toma, 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 rajadão de consciente Você sabe bem quem é o sinistro da bachada Enquanto isso a molecada vai levando fé Tem letras que falam de sexo, drogas e mulher Enquanto isso a molecada vai levando fé Tem letras que falam de sexo, drogas e mulher Enquanto isso a molecada vai levando fé Tem letras que falam de sexo, drogas e mulher Enquanto isso a molecada vai levando fé Tem letras que falam de sexo, drogas e mulher Não gostou, muda de música, não me escuta Mas se gostou, compartilha essa letra, meu trota A realidade tá pra ser vivida, tá aí Eu quero ver quando você for roubar do você Toma, 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 rajadão de consciente Você sabe bem que a minha mente não para de atirar Toma, 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 rajadão de consciente Você sabe bem quem é o sinistro da bachada Toma, 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 rajadão de consciente Você sabe bem que a minha mente não para de atirar Toma, 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 rajadão de consciente Você sabe bem quem é o sinistro da bachada Enquanto isso a molecada vai levando fé Tem letras que falam de sexo, drogas e mulher Enquanto isso a molecada vai levando fé Tem letras que falam de sexo, drogas e mulher Enquanto isso a molecada vai levando fé Tem letras que falam de sexo, drogas e mulher Enquanto isso a molecada vai levando fé Tem letras que falam de sexo, drogas e mulher Pedindo o fenômeno do terror dos modinhas Tchau, 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 tchau E aí